O roubo do caramba, eu achei que era 5,40 5,40 ali Deve estar uns 50, né? Eita, mano O que será que está para descer? Deve estar uns 25 reais, porque aumentou Era quanto? Era 21 reais e 20 centavos E agora ele está aqui Pra mim sequer não é nem prazer, porque o dono da pista é de outro país, né? Sei lá O cara vendeu tudo, essas porra A gente usou tudo Mas o dono não está vendendo Na verdade, acho que o Brasil inteiro antes de ter comprado Só de uma vez que ela é visita Mas tem quando é o... A telefônica, por exemplo, a Vivo não é brasileira mais Não é nada mais, o Brasil é só a Vivo, então Antigamente era a Tele Eles venderam para o grupo Telefônica Os caras iam de lá de outro país e compram Ah, daí A rodovia aqui mesmo é... A concessionária é a Ecovigo Não é do Brasil Não é mais do governo Já é de... É de uma empresa Agora se é brasileira, se não é, não sei Você vê que essa usina aí que estourou essa bagulha Os caras moram todos nos Estados Unidos, os donos Mas eles querem que se lasquem Eu acho que esses caras só têm essas usinas aí Porque eu acho que tem uma luz Obrigado.